Mato Grosso Conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrados Pedaço da minha vida, lembranças do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado